Salve, salve pessoal, mais um vídeo começando nesse canal, hoje vamos falar sobre a Honda PCX150, hoje nós vamos falar sobre a manutenção dessa motocicleta, tudo que você precisa saber sobre a manutenção da Honda PCX150, quanto custa manter essa motocicleta no dia a dia, mensal e anual, então tudo que você vai precisar gastar com essa motocicleta, nós vamos estar falando para você. Esta é a Honda PCX150, ela tem um motor OHC de 150 cilindradas, monocilíndricos, 4 tempos, refrigeração líquida, gera 13.6 cavalos a 8.500 RPM, tem partida elétrica, injeção eletrônica, transmissão automática com câmbio CVT, freio a disco dianteiro, freio tambor traseiro, 124 quilos essa motocicleta pesa, tem a capacidade de tanque de 5.9 litros e capacidade de óleo de motor de 900 ml a seco, hoje vamos falar dos preços que você precisa saber da manutenção normal dessa motocicleta, o primeiro item da troca, que é cada 8 mil quilômetros que a Honda recomenda, é a vela de ignição, todos os preços eu vou estar dando preço de peças paralelas, não vou cotar preço de peças Honda, porque é 10 vezes mais caro do que as peças paralelas que tem no mercado, que são de ótima qualidade hoje em dia para todas as motocicletas nacionais, correto? Claro que as peças originais são peças com a qualidade melhor, com durabilidade maior, porém entretanto as nossas concessionárias, as nossas peças genuínas das motocicletas são extremamente caras no Brasil, correto? Então a vela de ignição é uma vela que é para 8 mil quilômetros, certo? Uma vela MGK normal dessa moto, original, vai estar custando R$ 38,00, uma vela iríndio, que é uma vela de alta performance, estará custando R$ 65,00, então vamos dividir aí 8 mil quilômetros por mil, o uso dessa motocicleta geralmente é de mil quilômetros por mês, então vamos estar dividindo esses 8 mil quilômetros, esses 38 por 8, vai dar em mil quilômetros, vai estar dando R$ 4,75 a cada mil quilômetros de vela de ignição. Óleo do motor, a Honda recomenda 8 mil, óleo do motor, a Honda recomenda troca a cada 8 mil quilômetros, sendo assim, nós vamos fazer uma média faixa de troca a cada mil quilômetros, que vai estar no valor de R$ 22,00. Se for trocar a cada R$ 2.000, vai estar no valor de R$ 10,00 cada troca. Filtro de ar, a Honda recomenda troca do filtro de ar a cada 16 mil quilômetros, nós temos filtro de ar na faixa de R$ 39,00, mais um filtro paralelo, certo? Por R$ 16,00, vai dar na faixa de R$ 2,50 a cada mil quilômetros o filtro de ar. Líquido de arrefecimento, a Honda recomenda troca a cada 2 anos, um líquido da Motul, que é um líquido de alta performance, qualidade, vai estar custando na faixa de R$ 39,00. Então, a cada 2 anos, vão ser 24 meses, R$ 39,00 dividido por 24,00 vai dar na faixa de R$ 4,80, o líquido de arrefecimento por mês. Kit CVT, que é o kit de transmissão dessa motocicleta, essa motocicleta automática, ela não tem polia, ela não tem corrente, nem coroa e nem peão, ela tem polia e correias, ela é automática no sistema CVT de polias com correias, correto? O kit CVT, então, vai estar na faixa de R$ 350,00, o paralelo, que constitui polia, coleia, correia e rolete. A Honda recomenda troca a cada 24 mil quilômetros, você dividindo esses 350, se são 24 mil quilômetros, nós vamos dividir por 24, 350 dividido por 24, vai estar dando R$ 14,58 por mês, para manutenção do kit CVT. freios, freios, freios nós vamos fazer uma estimativa aqui de pastilha, pastilha dianteira e lona traseira, pastilha R$ 50,00, lona R$ 20,00, totalizando R$ 70,00. O sistema de freio geralmente dura cada ano, dura cada dois anos, anos. A minha pastilha de freio, ainda tem bastante pastilha ainda, ó. Então, vamos botar a cada dois anos aí, 24 meses, vai estar dividido por 70, 70 dividido por 24, vai estar dando R$ 2,90 por mês, para o freio dianteiro e traseiro. pneu, pneu, meu pneu dianteiro já tem dois anos, meu pneu traseiro também já tem dois anos, você vê que o traseiro está completamente careca e o dianteiro ainda tem uns frisos ainda, certo? Sendo assim, se nós formos botar o Pirelli Sport Demon, que custa R$ 350,00 Zopar, botando que o pneu dura dois anos, 24 meses, nós vamos ter um valor de R$ 14,58 por mês em pneu dianteiro e traseiro. Totalizando tudo isso aí, por mês, você vai estar gastando R$ 55,00 em peças para esta motocicleta, sem contar o seguro e o combustível. O combustível dela, você vai estar gastando aí, você andando mil quilômetros por mês, o canque dela são de 5.9 litros, que dá mais ou menos R$ 20,00 para encher, e tem uma autonomia de mais ou menos R$ 200,00, você andando numa pegada bem defensiva, bem tranquila, vai estar gastando muito pouco. Então você pode botar aí na faixa aí de R$ 70,00, R$ 80,00 mês com combustível, ou R$ 100,00 mês com combustível, acho que R$ 100,00 mês combustível, vai uns dois, três tanques por mês, então você vai estar gastando R$ 100,00 com combustível, óleo e tudo mais. Então é isso aí, gente, ficamos por aqui, então chegamos aí ao custo de R$ 50,00 de peças mês, para você fazer a manutenção da motocicleta toda certinha, lembrando que as peças foram todas cotadas no Mercado Livre, se forem cotadas na Ronda, vai ficar 20 vezes mais caro do que isso, com certeza absoluta, certinho? Então espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo de manutenção de valores, de manutenção de valor, certo? Se você chegou agora nesse canal, se inscreva para receber os próximos vídeos, clica no gostei aí, que fortalece muito o crescimento desse canal, ajuda muito o gostei de vocês para que esse canal está crescendo e compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais com aquele seu amigo que é motociclista, que tem uma PCX ou que gostaria de ter, ou aquele amigo que está procurando uma motocicleta de baixo consumo e baixa manutenção para o seu dia a dia, ok? Então muito obrigado aí pela audiência e fui! Tchau! Tchau!